O sonho dele tem um detalhe a mais, que é o que faz com que ele comece a ir com tanta fome nessa história do estádio. Eu nunca acompanhei o trabalho de Renato Maurício Prado, quando ele estava na Sport TV, agora na UOL, no canal dele. Bom, mas eu recebo vídeos, imagens, tanto pelo WhatsApp, tanto pelo direct do Instagram também. E um vídeo me chamou muita atenção das falas de Renato Maurício Prado, que vai de encontro ao que eu penso. Landim se perpetuar no poder do Flamengo. Vai indicar um presidente e a ganância, a ânsia dele era de se tornar o Flamengo como um saf. Não vai conseguir o clube, porque nem tem como, o clube está muito bem. Graças a ele e aos outros membros do grupo, desde a gestão de bandeira com a gestão dele, sempre toco que eles são péssimos no departamento de futebol, mas para ganhar dinheiro não tem outro, como eles realmente entendem a fórmula de ganhar dinheiro. Ainda mais com a máquina dessa do Flamengo. Bom, eu sou muito favorável ao Flamengo sair do Maracanã. Maracanã é um negócio assombroso, assustador, é, assim, o poder público, né, sempre se intrometendo. Essa questão do Vasco, o mimizento, que sempre falou lá de ter estádio, jogou na cara de Flamengo ter estádio. Mas aí, quando o Maracanã estava largado, ninguém queria, agora fica... Bom, eu acho que o Flamengo tem que largar o Maracanã e tem que ter seu estádio próprio. O que me incomoda, que eu vou colocar o restante da fala de Renato Maurício Prado, é o mesmo ponto de vista dele, dessa ganância. Quando se sobe ao poder, a pessoa gosta do poder e quer se perpetuar no poder. E Landin não conseguindo transformar o Flamengo em SAF, onde ele seria o CEO. E agora ele tenta fazer uma SAF de pelo menos 30% do estádio, e onde ele poderia ser o CEO e mandar ali da forma que ele bem entender, como se fosse também um presidente do Flamengo. Isso me incomoda, eu não queria a volta do Bandeira, eu não queria o Landin com a nova indicação dele, o Dunsch. Eu queria, por exemplo, do mesmo grupo, Claudio Pracovnik, que foi um gestor ali, um diretor de finanças, do financeiro, que foi muito bem, e é do mesmo grupo, mas que saiu por não concordar com um monte de coisas que aconteciam depois de tantas mudanças das pessoas que estavam dentro desse grupo. Então eu acho que seria um nome interessante, e eu não queria a volta dos antigos jamais, e não queria ninguém indicado do Landin, nem mesmo a volta do Bandeira, seria um outro do mesmo grupo, mas com um pensamento um pouco diferente dos demais que gostaram do poder. Bom, eu queria muito a questão do estádio, acho que é necessário para o Flamengo, e isso demonstra preocupação, como esse vídeo que eu vou te colocar dos palmeirenses, a preocupação deles, e logo em seguida o desdobramento aí do vídeo do Renato Maurício Prato. O Flamengo está querendo fazer, por isso que estão brecando, porque aí vira um monstro o bicho. O Flamengo se diz na condição de bancar o estádio, cara, não podem deixar, essa é a verdade, irmão. Você imagina a merda que seria? O Flamengo ter o próprio estádio, sim, no máximo ali com um percentual vendido para uma empresa, mas ser dele. Os caras estão pagando já multa, velho, como se não houvesse amanhã. No Rio de Janeiro, a capacidade de evento de um estádio de um clube no Rio de Janeiro, a operação do Flamengo em cima do De La Cruz era incomum. Eu não vou nem falar que eu elogio isso daí, eu estou falando que os caras foram lá e pagaram uma multa, que, mano, você não vai ver o Palmeiras fazer isso, rapaziada. O sonho dele tem um detalhe a mais, que é o que faz com que ele comece aí com tanta fome nessa história do estádio. E eu passo a acreditar um pouco mais que essa história do estádio possa sair. Com essa fome, é porque ele quer ser, ele quer fazer a SAF do Flamengo. Ele sabe que a fazer a SAF do Flamengo no clube inteiro, no futebol do clube, ele não vai conseguir. Ele não vai ter os votos necessários para fazer isso. Então o que ele quer fazer? Ele quer fazer a SAF do estádio. E ele quer ser o CEO da SAF do estádio. Esse é o sonho dourado do Laninho. Ele passa a ser praticamente tão importante como o presidente do clube. Imagina, ele é quem vai dizer. Pode jogar aqui, não pode jogar lá, pode fazer isso, a grama vai ser assim, a grama vai ser essa. Porra! Ele vira o todo poderoso. Então qual é o sonho dele? Ganha o que for possível esse ano com o Tite. Compra o terreno. E aí dentro do Flamengo aparece com uma proposta legal de algum grupo investidor para ajudar a construir o estádio, que é caríssimo. E nesse grupo que entra para construir o estádio e compra a SAF do estádio, ele vira o CEO. Essa é a grande jogada do estádio. Ah, mas é melhor porque vai sair o estádio? É, pode ser. Eu acho legal, eu só não gosto da ideia de ninguém se perpetuar no poder. Isso é que eu não gosto. E é o que o Londinho quer. Vendo esses dois vídeos, a gente vê ali, principalmente na fala do palmeirense, que há necessidade da gente ter um estádio, porque todo mundo sabe o quão benéfico vai ser para o Flamengo. E como isso assusta os antes. Agora, na fala do Renato Maurício Prado, eu queria também que vocês comentassem. Você gostaria que o Flamengo tivesse seu estádio próprio e ficasse ali com o Maracanã por 20 anos, mandando jogos pequenos, alguns jogos, mas tendo seu estádio, até porque o estádio vai demorar 5, 6 anos para ser construído. Você gostaria do Flamengo ter seu estádio próprio? E o que vocês acham dessa fala do Renato Maurício Prado? É um risco ou não Landin se perpetuar no poder e ficar por tanto tempo? Não. Eu gostaria do Flamengo ter seu estádio próprio e ficar por tanto tempo. Então, se você gostaria do Flamengo ter um estádio próprio e fica por tanto tempo. Então, você gostaria do Flamengo ter seu estádio próprio e fica por tanto tempo.